Olá pessoas, aqui é o arquiteto Euron Costin. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com a criação de escadas. Para isso eu vou lá na planta abaixo, do nível 1, Floor Plans. Então nós vamos começar com a criação em planta, lá no menu Home, Stairs. Nós vamos ver inicialmente como que acontece o desenho das escadas. Antes da gente trocar os parâmetros, a gente vai dar uma olhada sobre como que funciona a lógica de criação das escadas. Então o que vocês precisam guardar das escadas é que você desenha clicando apenas no seu percurso de subida pelo eixo da escada, quando você usa a ferramenta Run ali em cima. Então se eu clico em um ponto, quando eu vou subindo, ali embaixo tem marcaçõezinhas, se eu parar ou se eu deixar o mouse aqui por enquanto, ali embaixo eu tenho 8 Risers Created, 8 Remaining. Risers são os espelhos das escadas, então quer dizer que até agora eu criei 8, e ainda faltam 8 para que eu chegue do térreo ao primeiro andar, porque por enquanto as regras de criação, aqui do lado, você vai do nível 1 até o nível 2. Então do nível 1 até o nível 2 você vai precisar, nas configurações que estão ali, de 16 degraus. Quando eu chego ali em cima, 16 criados, clico, o Heft já forma a escada para a gente, então para criar uma escada reta, é assim, finalizo ali no Finish Edge Mod, tem a criação dessa escada, ele já coloca essa indicação, daqui a pouco eu vou mostrar como é que muda, ele já cria a projeção acima do 1,20m que ele corta, e em 3D você já tem uma escada. Modelinho meio feinho de escada, mas daqui a pouco a gente aprende a fazer outros modelos diferentes. Outro possível desenho de escada, então volto lá no Stairs, é a escada em L, em que você faz, vou fazer lances de mesmo tamanho, com 8 degraus cada, então cheguei no 8, parei, onde você volta a desenhar? Onde você volta a subir? Aqui ficou uma área ruim de desenho, porque acabou pegando ali o eixo também, vou deletar e fazer fora. Então, subo 8 degraus, parei. Onde que você volta a subir na escada? Você tem que clicar novamente onde você vai voltar a subir com o seu pé, então clico aqui e vou para o lado. Note que o patamar intermediário, ele desenha automaticamente, então não precisa clicar, você só clica onde você começa e termina a subir, onde você começa e termina a subir de novo. Então fiz uma escada em L, finalizo ali no Finish Edge Mod. Vamos ver a escada em U. Então, Stairs lá em cima de novo. A escada em U, vou fazer 8 degraus subindo. Onde que eu volto a subir numa escada em U? Se for para a direita, vai ser num ponto mais ou menos aqui. Esse ponto ele não acha um encaixezinho, não tem um encaixe de desenho. Então eu vou pegar em qualquer lugar aqui, voltei. Mas tem uma manha que se você quiser aproximar, isso aqui com uma distância conhecida, sei lá, digamos que você quer que esse lance fique a 10 centímetros daquele outro, faz assim, seleciona da esquerda para a direita, vai na ferramenta mover, e ao invés de pegar exato nesse ponto, você pega já num ponto que fica a 10 centímetros, o primeiro clique. Então, se o seu primeiro clique for a 10 centímetros, você arrasta ali, exato. Nas escadas metálicas não é legal colocar essas duas linhas em cima, até porque ele dá um errinho de criação, e a estrutura é criada para fora dessa linha verde. Então, quando se finalizar a escada, nota que a estrutura é criada para fora dessa linha verde. Então, aqui você tem o patamar total, só que a estrutura para fora. Então, não é legal jogar uma linha verde em cima da outra aqui, porque pode dar alguns problemas de interceptação da estrutura. Finaliza lá em cima. Então, esses são os principais desenhos de escadas que a gente tem. Vou trabalhar agora com o desenho de uma escada bem emblemática, que é a escada em espiral. Então, lá em cima, stairs. Eu estava trabalhando com o run, que é o percurso até agora, reto. Se eu pegar a opção de arco ali em cima, eu consigo fazer um centro, um raio e descrever a minha escada. Pode ser para esse lado ou pode ser para o outro lado também. Eu que escolho isso aqui. Então, também segue aquela lógica. Criou 12, 13, 14, 15, 16. Quando criou 16, faltam 0 ali, 0 remaining. Ok. Cumpre o supercurso de subida do térreo até o primeiro andar, ou do nível 1 até nível 2. Finalizo lá em cima. E ele faz a escada em espiral. Então, ela está ali desenhada. Se eu precisar trocar o sentido de subida, tem uma ferramentinha bem interessante que eu seleciono e clico nessa flechinha. Essa flechinha inverte a escada. Então, você começa a subir para cá. Todas as outras modelos têm também. Se eu clicar aqui, opa, na flechinha, exato. Ela inverte o sentido de subida. Ou aqui, olha. Faz do avesso a escada. Isso você refletindo no 3D também, certo? Inverteu todo o desenho em 3D da escada. Então, esses são os principais desenhos das escadas que a gente pode encontrar. Além disso, vou deletar. Se você precisar fazer uma escada bem customizada, bem diferente, é possível seguindo as lógicas de desenho. No menu Home, Stairs. Então, nós estávamos desenhando com o Run até agora. Mas, se você quiser desenhar com o Boundary ou com o Riser, eles também aceitam. O que é o Boundary? O Boundary é a parte de fora da escada. Ali embaixo, estou mostrando em linhas verdes. A parte que delimita o perímetro da escada. E o Riser, cada vez que você desenha, você tem um espelho desenhado. Então, você poderia começar até com o Riser. Faz um Riser assim. Um maior. E vai crescendo essa escada só para... Dar uma ideia sobre como é possível fazer escadas diferentes. Pega o Boundary. E traça. Ela não vai chegar a fazer uma escada que vai... Ela vai ter só alguns legais. Tem que trabalhar com as extensões ali. Trim Extend Multiple. Clico na referência. Objeto, 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 objeto. Clico na Trim Extend Multiple. Pega a referência. Objeto. Que vai se alongar. Que já estava. E finaliza ali. É uma escada que não vai chegar até o primeiro andar porque tem poucos degraus. Mas só para demonstrar que é possível criar escadas diferentes. Ou mesmo se você precisar, talvez, fazer a modelagem de uma... plateia, de algum teatro, alguma coisa assim. Você pode também trabalhar no menu Home, Stairs. Trabalha com os Risers, do modo em arco dessa vez, por exemplo. Então, cria um arco aqui. Vai dando offsets a cada espessura de um degrau de arquibancada, alguma coisa assim. Cinquenta centímetros. Veja. E ele vai calculando ali embaixo. Criei cinco, faltam onze. Então, se eu quiser que seja uma arquibancada que vá do nível um até o nível dois, tem que fazer exatos dezesseis. Faltam cinco, quatro, três, dois, um. Ok. Aí, pego lá o boundary para fazer o limite externo da escada. Fechei. Fechei. Finalizei. Tem essa escada que sobe daqui para lá como se fosse uma plateia. Então, uma arquibancada. O guarda-corpo é desassociado, então poderia deletar. O guarda-corpo não faz parte da escada. Você pode deletar. Pode transformar isso aqui. Depois a gente vai ver que tem o modelo monolítico. Aqui acabou dando um probleminha de desenho, porque às vezes você precisa desenhar já na função que você quer, que ela permaneça. Senão ela pode dar um erro de geração da escada. A escada é um pouco... Como é um elemento muito complexo, é comum você trocar um modelo para o outro e dar essas falhas. Mas se você já desenhar no outro modelo, normalmente essas falhas já são corrigidas. Então, aqui ideias de desenhos diferentes de escadas. Vocês podem fazer vários modelos. Agora nós vamos começar a trabalhar, então, com as regras ali. Eu desenhei a escada sem configuração. Vamos ver as configurações para já a nossa escada ficar em definitivo aqui no nosso nível 1. Na verdade, eu vou desenhar, então, no nível 2 essa escada. Aqui no nível 2 eu enxergo a laje ali. Eu sei que ela precisa chegar na laje. Eu quero que ela suba nesse vazio. Então, vou lá no menu Home, Stairs. Então, regras de criação aqui. Base Level é onde a escada começa, Top Level é onde termina. Então, digamos que eu quero que ela comece no nível 1 e termine no nível 2. O Base Offset e Top Offset são deslocamentos em relação ao nível. Só lembrando que o nível 1 é o nível acabado. O nível 2 também é o nível acabado. Então, eu quero que fique zerado mesmo os offsets, porque ela vai de piso acabado até piso acabado. Essa opção Multi Store Top Level é muito legal, porque ele vai pegar essa regra do Terra até o primeiro andar, no nível 1 até o nível 2, e vai repetir isso até quantos pavimentos você precisar. Digamos que é uma escada de emergência de um edifício de 50 andares. O Top Offset, você pode determinar o último andar. Aliás, desculpe, o Multi Store Top Level. Você pode determinar aqui o último andar e ela vai subir até esse último andar. Então, se eu escolher aqui o nível 4, por exemplo, a escada vai do 1 até o nível 2, mas vai se repetir esse padrão até o nível 4. No Graphics aqui eu tenho a substituição do texto em inglês, por sobe e desce. Aqui nós temos o Up Label, ele vai mostrar o texto de subida, Up Arrow vai mostrar a flechinha de subida, o Down Label o texto de descida, Down Arrow a flechinha de descida. Se você quiser só enxergar o sentido de subida, aí você pode ligar essa Show Up Arrow em All Views. Se estiver desligado, você enxerga tanto o sobe como o desce. Então, existem diferenças de representação arquitetônica. Se você quiser representar só a subida, ligaria ali o Show Up Arrow em All Views. Se não, você deixa desligado e ele mostra tanto o subido como o desce. Aí vai dar as preferências de desenho de cada um. No Dimensions eu tenho a espessura da escada aqui no Widget. Então, se eu quiser uma escada com 1,20, basta colocar 1,20. Quantos degraus e qual é a altura dos degraus que ele vai gerar do nível 1 até o nível 2? Isso aqui é no Desired Number of Risers que eu regulo. O 16 vai gerar espelhos aqui embaixo no Actual Riser Height de 18,75. É muito alto, né? A gente costuma trabalhar, se eu colocar 18 aqui, dá 16,67. Ok, é um degrau mais confortável para subir. Então, o número que você coloca ali de subdivisões dos espelhos, ele vai automaticamente calcular. E para a gente determinar, então, o tamanho dos patamares, a gente tem essa opção aqui, Actual Thread Depth, que a gente coloca aqui, valores médios para projeto de escada, é entre 28 e 30 centímetros. Então, vou colocar 30 centímetros ali. Então, com essas regrinhas, isso aqui é sempre interessante que você defina antes do desenho da escada, para que você já venha aqui para o desenho e faça essa criação já com esses parâmetros. Então, lá em cima com a função Run ativada, vou começar, então, o desenho. Vou alinhar com a laje, vou fazer uma escada em U. Como agora são 18 espelhos, criei 9 até aqui, às vezes acontece esse probleminha aqui. Você cria e ele faz um degrau deficiente ali. O que você tem que fazer? Deletar e refazer ao modo mais fácil. Seleciona, 9, agora ele criou certinho. Tem que prestar atenção nisso, que é um probleminha dele mesmo, que às vezes ele faz degraus errados. Volto aqui para fazer o U. Então, os cliques para fazer essa escada foram um clique aqui, um clique aqui, um clique aqui no meio e outro clique ali. Se eu quiser aquele espaçamento de 10 centímetros entre eles, seleciono, vou lá no mover, ao invés de eu pegar o primeiro ponto aqui, eu pego um ponto que já é 10 centímetros acima e movo exato até aquele ponto. E aí, a distância aqui fica exato 10 centímetros. Então, essa é a escada que vai ficar definitiva aí no nosso projeto. Finalizo ali no Finish Edit Mod. Já pegou a indicação sobe e desce. Como eu estou no nível 2, você não está vendo a projeção, mas se eu estivesse no nível 1, olha, ele mostra a projeção. Se o corte estivesse passando ali, passei o corte, eu vejo que ela vai do térreo, lembro daquela opção, se eu selecionar a escada, tem essa aqui, o Multistory Top Level, nível 4. Então, ela foi lá até o nível 4. Então, ela pega essa regra do nível 1 até o nível 2 e repete isso até o último pavimento que eu determinar no Multistory Top Level. Então, criamos nossa escada. Vamos trabalhar agora, então, com a criação de novos modelos de escadas. Então, para criar novos modelos, eu vou usar essa mesma escada que está ali dentro, criar uma cópia dela aqui para fora. só para eu trabalhar ela, criando novos modelos a partir dela. Então, uma primeira coisa que a gente vai notar é que o guarda-corpo é desassociado à escada. O guarda-corpo vai ser uma função à parte, que a gente vai ver em tutoriais futuros. Então, eu poderia até deletar o guarda-corpo, trocar ele por algum outro modelo, mas não vou focar no guarda-corpo agora. Isso eu vou mostrar mais para frente. Vou focar na escada. Então, vou selecionar a escada aqui e vou começar a transformar ela em alguns outros modelos. Vou começar com uma escada que seja de concreto. Então, eu vou aqui no Edit Type, Duplicate, vou chamar de ponto escada concreto. E vamos ver o que é preciso alterar aqui nos parâmetros da escada para que ela vire nessa escada de concreto. Primeiro, eu vou fazer uma explicação geral a respeito das várias seções que a gente tem aqui de modificações da escada. Então, o que nós temos aqui? O modo de construção, basicamente, o que vai importar é ligar ou desligar esse monolítico, que quando eu ligo o monolítico, faz-se escadas, principalmente de concreto. Quando está desligado, ele faz escada metálica. No Graphics, logo abaixo, a gente tem fonte e tamanho do texto daquela indicação de sobe e desce. Nos materiais aqui, eu tenho Thread Material, material do patamar. Riser Material, material do espelho. Stringer Material é o material da estrutura lateral, caso a escada seja metálica. Ou Monolítico Material, caso ela seja de concreto. É aqui que você troca os materiais que vão compor essa escada. Na opção Threads, você vai ter tudo relacionado aos espelhos. Então, o Minimum Thread Depth é uma regrinha que você diz. Sua escada não pode ter patamar menor do que 25 cm. Se você fizer uma escada com patamar definido nas regras anteriores ali, com menos de 25, ele não vai te deixar criar escada. Então, uma regrinha aqui. Normalmente, eu coloco 28 cm para evitar que o desenho da escada fique desconfortável, ou fora da fórmula de Blondel. Thread Thickness é a espessura do patamar. Nosing Length é o bocel, o avanço do patamar sobre o espelho. O Nosing Profile, você pode colocar um perfil diferente ali na frente, na bordinha do patamar. Nos Risers, a gente tem a opção aqui também de determinar uma regrinha em que seu espelho não é maior do que o valor que está aqui. Eu costumo colocar 18 cm aqui também, porque o espelho nunca seja maior do que 18. Begin With Riser, se ele começa com o espelho, sei lá na base, ele vai gerar um espelho. End With Riser, se aqui em cima da escada ele vai gerar esse espelho que está ali desenhado. O Riser Type, existem três modelos. O Straight é o retinho, tem o Slanted, que ele vai fazer inclinado no espelho. Caso exista aquele avanço, o bocel ou o focinho da escada aqui avançando, daí você coloca o Slanted e ele cria um espelho inclinado. Ou o Noni, você tira o espelho da escada. Mas depois eu vou mostrar vários casos com isso um pouco mais com calma. O Riser Thickness é a espessura, aqui em cima tem a espessurinha ali, a grossura do espelho. E o Riser To Threat Connection é o modo como ele se organiza com o patamar, se ele vai por trás do patamar ou se o patamar vai pela frente dele. Então é uma coisa um pouco menos usada, mas talvez depois eu demonstre. Na opção Stringers, nós temos o modo como se comportam as estruturas. Trim Stringers é top, tem a ver com o modo como essa bordinha aqui em cima, ela vai arrematar com a laje ou ela vai ser continuada. Depois eu mostro um pouco mais sobre isso também. Right Stringer é o modo como a estrutura da direita se comporta. O Left Stringer fala sobre a estrutura da esquerda. Ele pode ser Closed, que é esse modo aqui. Pode ser Open, que vai por baixo. Aqui no modo Closed a gente tem as estruturas tapando a lateral dos patamares e espelhos. No modo Open, você teria... Deixa eu demonstrar aqui. No modo Open, a estrutura vai por baixo dos espelhos e patamares. Então são só algumas diferenças ali. Depois eu vou fazer com mais calma isso aqui também. Opa, vou deixar no modo Closed. Middle Stringers, se você quiser colocar uma nova estrutura no meio da escada. Stringer Thickness é a espessura. A espessura implanta. Pode engrossar ou afinar. Então no Stringers é toda a seção que fala das estruturas. Cada seção dessa fala de um elemento da escada. Stringer Height é a altura dessa estrutura. E essas duas opções aqui tem a ver com a relação entre a altura e o patamar no Stringer Carriage Height enquanto a escada está subindo e no Lending Carriage Height aqui no patamar de descanso. É esse valor aqui, daqui até ali. Na verdade é a oposta, das costas até a parte de baixo. Mas isso depois eu também demonstro um pouco mais de calma. Então só para mostrar que as escadas têm seus setores de organização. Vou relembrar então. Materiais Gerais. Threads trabalha com os patamares. Risers trabalha com os espelhos. E Stringers trabalha com a estrutura. Então para a gente transformar a nossa escada em uma escada de concreto vou ligar a opção Monolithic Stairs. Ligando aqui o Monolithic Stairs. Dou um OK. Já vejo que a escada passa a virar monolítica. Já perdeu a função. Aqui por baixo eu vejo melhor. Então ela já passa a ser de concreto. Uma coisa que acontece quando você troca para monolítica é que o guarda-corpo pode ficar voando. Isso acontece porque ele tira a estrutura metálica e aí o guarda-corpo não sabe mais onde se fixar. Então eu preciso selecionar o guarda-corpo e clicar nessa flechinha de mão dupla. A flechinha de mão dupla inverte o guarda-corpo e faz com que... Seleciona o guarda-corpo. E tem que fazer para o guarda-corpo de fora e ou de dentro. A flechinha de mão dupla ele inverte. Ele faz com que o guarda-corpo vá para fora ou para dentro. Quando está para dentro então volta ali. Agora está pousando certinho por dentro da escada. Então nas escadas de concreto você tem que fazer isso com o seu guarda-corpo. Volto a selecionar aqui. Vamos ver o que mais eu vou editar. Os gráficos, os textos estão bons. Eu não vou trabalhar com isso. Thread material. Posso colocar um patamar que seja de madeira. Então vou colocar madeira. Riser material. Vou colocar madeira também no espelho. Monolítica material. A estrutura. Vou colocar concreto. Fazendo essas alterações. Dando ok. O que eu tenho é isso. Uma escada que é de concreto. E tem madeira no patamar. Madeira no espelho ali também. Selecionar. Edit type. Opa. Os threads. Espessura. 5 centímetros é muito grosso. Vou colocar 2,5. Seja uma tábua de madeira ali de 2,5. Nose em lente é o avanço. O bocel ou o focinho da escada. Colocar 2 centímetros também. Pra ele avançar 2 centímetros. Na verdade o que acontece é o espelho é que vai recuar 2 centímetros. Não é o patamar que vai avançar. O espelho que vai recuar 2 centímetros. O nosing profile seria isso aqui. Deixa eu até passar um corte. O heft é muito interessante. Porque a qualquer momento eu posso passar um novo corte ali. Então. Escolhi o corte. Só pra mostrar como é que tá ficando essa escada. Tá um pra 10, deixa eu ver. Tá um pra 50. Então ó. O que tá acontecendo por enquanto. É isso daqui ó. Então aquele avanço que a gente deu no use em profile 2 centímetros é aqui né. Então o que ele faz do bocel é recuar o espelho. E não fazer o patamar avançar né. Então no total. Deixa eu pegar daqui. Até aqui é que tem os 50 centímetros que eu tinha determinado. Então ele vai acabar ficando com mais do que ele ficaria. E já está. Tá vendo que no corte ele já está de concreto né. Então vou selecionar. Add type. Ah. Eu tinha mostrado. Aberto o corte justo pra mostrar uma coisa que eu não mostrei. Então. Esse perfil que tá reto aqui ó. Do patamar. Se eu quisesse colocar um outro perfil arredondado alguma coisa. O que comanda essa função. É esse nosing profile aqui. Tá padrão. Poderia colocar um de dois ó. Se eu colocar um de dois ele. Dá um ok. Ele fica arredondado ali. Um de três né. Mas. Não vou. Não vou deixar no momento. Vou deixar assim mesmo. Vamos fazer outras alterações aqui. Nos risers. A regrinha lá. Não vai ter nada no nosso desenho. Se ele começa ou termina com riser. Normalmente os dois ficam ligados. O riser type ó. Se tá no modo straight. Ele vai ficar retinho. Se tá no modo slanted. Ó. Ele faz essa angulação. Também é um outro desenho possível de escada né. Mas o meu eu vou deixar straight ali. Ou no modo noni. Se eu tirar aqui no risers. Colocar no modo noni. Ele tira. Ele deixa só a tábua por cima né. E deixa o concreto aparente ali. Ou se fosse na escada metálica. Tiraria e aqui ficaria um vazio. Mas eu não quero isso. Eu quero deixar madeira ali também. Vou alto no edge type. Riser thickness. Vou colocar a mesma espessura. Que eu coloquei. No patamar né. Que é de dois e meio. Aí ele engrossou aqui a lateral. Vou selecionar fazer mais alterações. Esse riser to thread connection. É isso daqui ó. Se o espelho vai por trás do patamar. Ou se o patamar vai entrar aqui embaixo do espelho. Ah. Sutileza né. Pra fazer essa troca ali. Mas poderia trocar esse riser to thread connection. Se eu colocar outra opção. Dessa vez eu vejo que o patamar aqui entra embaixo do espelho. Só pra mudar o arremate desse cantinho ali. Vou deixar assim então. Selecionar mais opções. Então dos riser já foi. O que mais eu posso trocar aqui. Nos stringers. Quando a escada é monolítica né. Basicamente o que eu tenho aqui. São as duas espessuras do concreto. Posso colocar doze. Doze mais ou menos. Pra que ele fique. Com espessura de concreto ó. Então. Doze aqui ó. Das costas. Até aquela parte ali. E das costas até essa parte aqui. Deixa eu até mostrar em corte. Esses doze centímetros. O que ele representa na escada de concreto. Representa ó. Se eu pegar. A fita métrica. É daqui ó. Das costas. Até ali. Ou. Das costas do patamar. Até aqui. No patamar de descanso. Da escada. Então essa foi a escada. Monolítica. E o legal é que depois você faz. Qualquer modelo de escada. E é só selecionar ela. E você já vai ter. Né. No type selector. E a escada de concreto criado. Então fica muito fácil. Pra você fazer testes. Então vamos continuar aqui. Com a criação de novos modelos de escada. Vou copiar. Pro lado. Vamos criar agora. Uma escada metálica. Só que sem o espelho. Por exemplo. Selecionar. Edge type. Duplicate. Ponto escada. Uma escada metálica sem espelho. Então. Vamos começar a acelerar um pouco mais o processo aqui. Então. Vou desligar o monolítico. Nos materiais. Vou colocar todos. Em aço. Por exemplo. Então tem o metal. Steel aqui. Por exemplo. Então o thread é o patamar. O riser não vai importar. Porque eu vou tirar. Mas mesmo assim. Eu vou colocar. O riser não vai importar. Porque eu vou tirar ele daqui a pouco. E o stringer material. Também. Minha aço lateral. Metal. Steel. Ok. Não vou criar também novos materiais. Espessura. Como vai ser só. Agora o patamar. Eu posso aumentar um pouquinho. De 3,5. Por exemplo. Espessura do patamar. O nose length. É o bocel que avança. Ainda vou deixar 2 centímetros. O profile. Nenhum. Para ficar retinho. Arremate da borda. Começa e termina com o espelho. Vou deixar os dois ligados. Modo. Aqui que eu vou deixar noni. Deixando no modo noni. Você vai ver que ele já tirou. O espelho ali. E já fez a escada. Com o formato. Basicamente que a gente precisa. Então deixa eu ver. Se tem mais alguma coisa. Para corrigir. Desse modelo de escada. Se corta ou não corta o topo. Isso aqui com a laje. Ou se ele vai reto. Seguindo esse desenho. Ou se ele cortaria com a laje. Depois. Poderia escolher isso. O modo close. Ok. É os dois modos que eu quero ali. Para a lateral. Espessura 5 centímetros. Altura 40. Aí você pode determinar. A altura. Da estrutura metálica. Que é essa altura. Que vai daqui até ali. 40 pode ser. Stringer carriage height. 12 e 12. Também a altura das costas. Continua aquela padrão. 12 e 12. Está ok. Então. Acho que era isso aí. Para essa escada. Só lembrando agora. Que eu posso voltar o guarda corpo. Para que ele. Selecionar o guarda corpo. E ir na flechinha. Selecionar o guarda corpo. Vou na flechinha. Para que ele volte a cobrir. A lateral. Nessa escada. Então escada metálica. Sem espelho. Vou fazer agora. Uma escada. Com estrutura central. Escada metálica. Com estrutura central. Como é que funcionaria isso? Seleciona a escada. Edge type. Duplicate. Ponto. Escada. Metálica. Com estrutura central. Então. O que nós vamos ter? Continuar com o desligado. O monolítico. Para que ele gere. A escada metálica. Os materiais. Já estão certinhos. Espessura. 5 centímetros. Também. Poderia aumentar. Aqui agora. Como a estrutura vai ser. Só central. Aí depende do. Vou colocar um 8 centímetros. Só para ele. Suportar um pouco mais. Porque a estrutura vai ser. Só central. Então talvez. Demande mais. Espessura. Nos risers. Continua. No modo noni. Para não gerar. Então. O que eu vou fazer agora. É uma manha. Aqui nos stringers. Existe uma opção middle stringers. Que eu posso colocar ali 1. E colocar as opções. Da estrutura da esquerda e da direita. Para o modo noni. Noni, noni. E 1 aqui no central. Que é o middle stringers. Se eu fizer isso e colocar. Vai aparentar que já funcionou. Fez uma estrutura centralizada. Mas se eu olhar por baixo. É uma estrutura que é falha. Porque ela começa. E não dá a volta aqui. No patamar. De descanso. Então como é que você faz. Para fazer. Essa estrutura central. E com ela dando a volta ali embaixo. Aí tem uma manhazinha. Aqui embaixo. Então ao invés de colocar o middle stringers. Vou trabalhar. Com nenhum middle stringers aqui. Se eu trabalhasse com o modo. Open aqui. Que eu ainda não tinha visto. O que acontece quando eu troco. Para o modo open. Ok. O modo open. É esse em que o patamar. Ele vai por cima da estrutura. Ao invés da estrutura cobrir o patamar. É o patamar que vai por cima. Esse é o modo open. No modo open. Existe uma opção de deslocar. Essa estrutura um pouco para dentro. Que se chama. Open stringer offset. Se eu colocar 20 centímetros. Ele vai um pouco para dentro ali. Então é um outro modelo possível de escada. Aqui ele vem. Ó. A manha que a gente vai fazer. É usando só um desses. Uma dessas estruturas. Fazendo o central. Porque vejo que nesse modo. Ele. Então continua aqui por baixo. Do nosso patamar de descanso. Então a manha que a gente vai usar. É selecionar. É de type. Usando essa lógica que eu mostrei para vocês. Eu vou pegar. Por exemplo. Só o da direita. Então o da esquerda. O left stringer. Eu vou colocar noni. O da direita. Eu vou colocar open. O offset aqui. Eu vou precisar fazer um cálculo. Deixa eu ver a espessura. Stringer thickness. Digamos que é 20 centímetros. Essa estrutura. Mais espessa. Centralizada. Qual é o deslocamento. Open stringer offset. Que eu vou precisar. Se eu tenho 120. Eu preciso. Fazer com que ele vá até o meio. 60 centímetros. Menos metade da espessura. Então vai ser 50 centímetros. De offset aqui. Para que ele fique centralizado. Por causa dessa espessura em planta. 20 centímetros. Se eu fizesse 60. Ele ia ficar deslocado do eixo. Porque a minha escada tem um metro e vinte. De comprimento. Então para cada comprimento diferente. Para cada largura. Aliás. Diferente de escada. Você vai precisar fazer um open stringer offset diferente. Mas. Quando eu dou esse ok. O que acontece. É o que eu estava querendo ali. Então a estrutura central. Vindo. Talvez. Por essa estrutura ser mais centralizada. Aí você poderia fazer. Valores um pouquinho maiores. De. Aqui em vez de. Doze. Doze. Coloca vinte e vinte. Para ele ficar mais alto. Para dar a sustentação. Mas aí. É mais uma questão estrutural. Que mais a gente está trabalhando com a criação desse modelo. De escada. E o guarda corpo novamente está voando. Porque eu tirei a estrutura lateral. Novamente precisaria lá. Implanta selecionar o guarda corpo. Clica na sua flechinha. Seleciona o guarda corpo. Clica na flecha que inverte. Isso ali. Então aqui tem a criação de alguns modelos de escadas. Isso aqui não encerra o assunto. Mas. Dá margem para vocês. Conseguirem fazer os modelos que vocês precisarem. E o legal é que no futuro. Você pode desenhar qualquer modelo de escada. Vai lá. Home. Stairs. Desenha. Fazer uma escada espiral por exemplo. Ah. Uma questão sobre a escada espiral. Que eu esqueci de comentar. Que ela não pode passar. Por cima dela mesma. Então o Revit não consegue criar. Através dessa ferramenta de criação de escadas. Uma escada que seja. Que forme mais de 360 graus. Entre um pavimento e outro. Então se ela não chegou. Por cima dela mesma. Ela funciona muito bem. Se ela precisar passar. Aí é um problema. E você vai precisar usar ferramentas de modelagem. Artesanais. Não tão automatizadas. Quanto essa função de criação das escadas. Mas enfim. Só para demonstrar. Que depois que você cria uma escada qualquer. Seleciona-se ela. Você consegue. Tem acesso aos modelos de escada. Que você criou. Por exemplo. Ela com estrutura central. Troca. E. Se eu deletar o guarda-corpo. Enquanto. Só para dar uma ideia. De como ficou a escada. Ela pega as mesmas regras de construção. Então essas foram. Esse foi o tutorial. Sobre a criação de escadas. Até a próxima pessoal. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?